Muitas vezes acessamos um arquivo com muita frequência no Windows 10 ou Windows 11. E o Windows 11 tem um recurso para adicionar esses arquivos aos favoritos do Windows Explorer, aqui nessa aba. Veja que a minha está vazia. E aqui eu tenho alguns arquivos recentes que eu abri. Então, para você adicionar um arquivo aos favoritos para poder acessá-lo facilmente na interface principal do Windows Explorer, clica com o botão direito do mouse em cima do arquivo, por exemplo, esse Gigabit Script, que é um arquivo de texto. E toca em adicionar aos favoritos. E automaticamente ele aparece aqui em cima de forma permanente, mesmo se eu encerrar o Windows Explorer e reabri-lo novamente, me permitindo acessá-lo com facilidade. Ou você pode acessar a pasta especificamente onde contém esse arquivo. Por exemplo, a pasta, deixa eu ver, teste 2. Seleciona o arquivo, clica com o botão direito do mouse e adicionar aos favoritos. Uma vez aqui em início, o arquivo aparece de forma fixa aqui embaixo. Então, veja que é um recurso bem semelhante ao acesso rápido, onde você fixa conteúdo aqui nesse menu lateral, com a diferença que o acesso rápido serve para pastas e subpastas e os favoritos para arquivos em si. Beleza? O arquivo me dá a opção dos favoritos, podendo ser qualquer arquivo, um arquivo de vídeo, por exemplo, tá bom? Não somente de texto, como eu dei exemplo aqui. Pode ser um arquivo tipo esse daqui, por exemplo. E a pasta você fixa no acesso rápido e ela aparece aqui embaixo, tá bom? Daí, se quiser remover dos favoritos, botão direito, remover dos favoritos. A mesma coisa para os demais. Então, é muito simples. Se gostou dessa videoaula e quiser receber mais conteúdos para o Windows, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações.